Liliana Aguiar lança farpas às tóxicas, mentirosas, cruéis e oportunistas. Liliana Aguiar recorreu às redes sociais para fazer um sentido desabafo. A ex-modelo e apresentadora de televisão partilhou um texto sentido na sua mais recente publicação do Instagram. As respostas? Deus vai dar-te. Pode demorar tempo mas elas chegam. Tenho pena de existirem pessoas tal mentirosas. Cruéis, falsas e oportunistas? Começou por escrever. E foi mais longe. Deus sabe porque as coloca na minha vida. O que não me mata torna-me mais forte. Eu agradeco, eu aceito e estarei de mãos abertas para seguir feliz sem pessoas tóxicas, rematou. Veja tudo aqui. Liliana Aguiar sofre de ansiedade e a 21 de setembro recorreu às redes sociais para falar com os fãs. Sobre os dias difíceis que atravessa quando este problema de saúde se apodera de si. A comentadora de social partilhou uma fotografia no Instagram em que surgem lágrimas. Quando a ansiedade se apodera de ti quando muitas vezes és mal compreendida. É julgada por não perceberem o que é a tal ansiedade, começou por escrever, na legenda da publicação. É julgada por não perceberem o que é a tal ansiedade, começou por escrever, na legenda da publicação. E aí E aí